Quatro, três, dois, um, zero! Espetacular! Vamos salvo todos para esse palhaço! Diga outra vez, vai de costas! Vai de barças! Vai de barças! Vai de barças! Ai que vais ter que apanhar a palha toda! E se vais chegar ao fim ou aqui é? Vamos salvo! Vai de barças! Isso é isso! Isso é isso! Isso é isso!